Coloque um pop-it grande sobre uma superfície plana. Derrame açúcar em cima, criando o número 5. Faça devagar, com cuidado. Depois, derreta o açúcar e deixe secar. Mantenha os olhos fechados! Feliz aniversário, filhota! Que lindo! Mal posso esperar pra comer! Ok, acho que temos tudo. Preparado? É isso aí, Flash! Vamos ver quem corre mais rápido. Você vai perder! Em suas marcas, preparar... Já! Foi moleza! Me alcance se puder! Vamos, Flash! Rápido! Ah, tô ficando tonta! Uou! Ai! Flash? Ah não! Vou perder! Está tudo bem, filha! Machuquei o joelho! A mamãe vai dar um jeito nisso. Tem um curativo. Oh, isso dói demais! Não gostei, mãe! Que feio! Hum, deve haver alguma coisa que eu possa fazer. Ah, já sei! Venha cá! Vem cá, Flash! Qual é a sua sugestão? Que ideia maravilhosa! Torne os band-aids mais divertidos com esta dica. Desenhe sobre ele usando uma caneta. Desenhe seu personagem preferido ou seu bichinho de estimação. Depois, pinte o desenho. Está ficando bonitinho! Essa carinha lembra alguém que conheço. Veja só o que eu tenho! Vamos tentar de novo. Que tal, filha? Uau! Adorei, mãe! Acho que agora todos os meus machucados estão tampados. E eu acho que você precisa tomar mais cuidado. Talvez deva parar de apostar corrida com o Flash. Oh, então é preciso levar ao forno. Oi, mãe! Oi, filha! Estou cozinhando. Minha nossa, que pintura linda! É um peixe! Olha, ele está nadando! Ficou incrível, querida! Oh, oh! Não coma ainda! Olha só a sua mão! Ah, mãe! Só um! Tudo bem! Não preciso usar as mãos! Ashley? Não! Quero um bolinho! Não é justo! Já chega, mocinha! Venha comigo! Vamos limpar essas mãos! Não! Quero um bolo! Já chega! Venha cá! Não estou nada feliz! Mereço ganhar pelo menos dois bolinhos depois disso! Está feliz? Olha, estou lavando minhas mãos! É isso que você quer, né? Preciso de mais sabão! Não tem graça, Ashley! Mas estou só tirando a tinta das mãos! Posso passar o dia inteiro fazendo isso! E eu posso esperar o dia inteiro! Ah, é? Tcharam! Prontinho! Não! Não é assim! Tudo bem! Respire fundo! O que eu vou fazer? Hum... Peraí! Acho que já sei! Pegue uma forma de silicone! Coloque um brinquedinho deste em cada compartimento! E encha uma panela com base transparente para sabonete! Depois, despeje a base para sabão dentro da forma! Cubra os brinquedos por completo! Encha cada compartimento com base para sabão! E deixe secar! Agora, tire os sabonetes da forma! E torne a higiene dos pequenos muito mais divertida! Ashley! Esse brinquedo pode ser seu! Você só precisa lavar suas mãos direitinho! Oh, uau! Preciso pegar esse brinquedo! Está funcionando! Tô quase terminando, mãe! Olha! Minhas mãos estão limpas! Muito bem, querida! Vamos comer os bolinhos! É sério? Eba! Esse jogo é ótimo! Oh, o que aconteceu? A tela tá preta! Bateria baixa? Ah, fala sério! Mãe, você precisa me ajudar! O que foi, filha? Meu celular descarregou! Não tenho carregador aqui! Por que tudo de ruim acontece comigo? Calma, filha! Tá tudo bem! Acho que tem algum doce dentro da bolsa! Que tal uma bala? Hum, delícia! Tem mais? Ah, era a última! Ah, que vida injusta! Olha o que eu encontrei! Não sou um gato, mãe! Por que isso sempre acontece? O que mais eu tenho? Se eu te der dinheiro, você fica mais calma! Ajuda! Pisa um aviãozinho de papel! Uh! Ashley! Aquele era todo o dinheiro que eu tinha! Relaxa, mãe! Segura isso! O que há de errado com essa coisa? Ashley! Para! O que é isso? Ashley! Por favor! Preciso fazer funcionar! Uh! Parece divertido! A paciente está pronta! Como assim? Tô desenhando, mãe! Oh, que vergonha! Espera aí! Isso me deu uma ideia! Coloque o celular sobre uma superfície plana. Depois, corte um papel colorido com o formato do celular e o coloque em cima dele. Em seguida, cole um plástico transparente no celular. Encha o plástico com cola. Depois, espalhe bem. Sele o plástico para impedir que a cola saia. Pronto! Ficou igual a um bloco de desenho! Um ótimo jeito de passar o tempo! Oh! Super divertido! Deixa eu ver! Quer experimentar? Você estava certa! É super divertido! Uau! Adorei! Obrigada, mãe! Ufa! Finalmente posso relaxar! Esse pop-tube é tão legal! Fiz um círculo! Ei! O que é isso? Um pirulito! Delícia! É meu dia de sorte! Delícia! Devolva! Não! É meu! Eu que achei! Quase! Ah! Olha o que você fez! Peguei! Nã-nã! Uh! Pode ficar! Tá sujo! Tá sujo! É o pirulito! Tudo culpa sua! O que aconteceu? A Ava destruiu meu pirulito! Então é isso? Deixe-me ver! Tudo culpa da Ava! Vou dar um jeito! Hum! Essa coisinha pode ser útil! Trouxe algo pra vocês! O que é? É uma capinha de pirulito! Agora ele não vai mais sujar se cair no chão! E eu trouxe um pra Ava também! Uau! Que legal! Hum! 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 Vou guardar o meu pra mais tarde! Uau! Deu certo! Ashley, olha! Tá no chão e não sujou! Eu sei! É uma ótima ideia! Que bom que gostaram! Hum! A tigela de doces está vazia! É melhor enchê-la! Pronto! E agora vou esconder tudo da Ashley! Essa prateleira é um bom lugar! Ela nunca vai encontrar! É o que ela pensa! A mamãe se foi! Agora é minha chance! Não consigo alcançar! Hum! Hora de tentar outro jeito! Oh! Já sei! Esse banquinho vai me ajudar a ficar maior! Por pouco! Peguei! Ah, não! Uau! Não! Uau! Ai! Mas pelo menos peguei os bombons! Valeu a pena! E o que você acha que está fazendo? Oh! Oi, mãe! Ah! Estou decepcionada com você, Ashley! Preciso usar a criatividade! Onde vou esconder esses bombons? Hum! Já sei! A Ashley odeia legumes! Tive uma ideia! Vou esvaziar essa sacola de legumes e enchê-la com os chocolates! Ela nunca vai procurar aqui dentro! Que tomate suculento! Vai ficar ótimo na minha salada! Oi, Ashley! Vazia! Cadê os chocolates? Que tal um pouco de legumes deliciosos? Tá falando sério? Eca! Eu tentei! Acho que mereço um bombom! Hum! Gostoso! Quando você tem filho, surgem inúmeros problemas todos os dias! E às vezes você precisa usar a criatividade! Qual é a sua dica preferida para manter os pequenos entretidos? Conte pra gente nos comentários abaixo! Compartilhe este vídeo com seus amigos! E não se esqueça de se inscrever em nosso canal para conferir mais vídeos legais como este! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho